E aí mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou contar 15 fatos sobre o Paris Saint-Germain. Como qual é o maior artilheiro, quando ganharam o primeiro título nacional e muito mais. Então já vamos começar com o número 1. Mano, o PSG foi fundado em 1970, depois de uma junção entre dois clubes, Paris FC e Stade Saint-Germain. Mas em 1972, aconteceu uma briga interna lá, que dividiu o time em dois. Em PSG e Paris FC. Sim, se tu viu meu vídeo da história do PSG, tá ligado. Aí esse Paris FC tá ativo até hoje, jogando na segunda divisão. E mesmo sendo da mesma cidade, o confronto de PSG contra Paris só aconteceu duas vezes na história em jogos oficiais. No campeonato francês de 1978-79. Pois é, aí deu dois empates. Imagina se o Paris FC sobe pra primeira divisão. Aí ia ter esse clássico várias vezes. E falando em campeonato francês, o primeiro título de primeira divisão do PSG foi há muito tempo. Em 1986. Sim, 86 levou sua primeira Ligue 1. Aí ganhou de novo em 1994. E mais recentemente em 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2020. Nove títulos no total. Pois é, quase todas a partir de 2013. Por que será, né? E mesmo vencendo tudo hoje, tirando 2017 e 2021, eles ainda ficam atrás do Saint-Etienne. Que já conquistou 10 vezes. Ah, mas nessa temporada já empatam. E num desses vários títulos do Paris, o da temporada 2017-18 foi muito marcante. Porque os caras fizeram incríveis 108 gols em 38 jogos. Quase 3 por partida. Essa foi a primeira temporada do Neymar no clube. E os caras arrebentaram. Foram o melhor ataque entre as 5 melhores ligas. E tiveram o terceiro melhor ataque da história do campeonato francês. Só atrás de dois clubes lá da década de 50. Então o Cavani, Neymar, Mbappé e Di Maria jogaram muito. Com o artilheiro sendo o Cavani. Número 4. Falando em gols, na temporada 2015-2016, o grande Ibrahimovic bateu o recorde francês de mais gols numa única temporada. Sim, o camisa 10 do Paris meteu 38 gols na Liga, 7 na Copa da França e 5 na Champions. Totalizando 50 gols em 51 jogos. Nunca que um jogador do Paris tinha feito isso. Então o Ibra usou a camisa 10 por bastante tempo. De 2012 até 2016. Depois ela foi pra jogadores como o Javier Pastore. Até cair no Neymar, que tá até hoje. E essa camisa 10 do Paris já foi usada por vários craques. Como o Rai entre 94 e 98. JJ Ocoxa entre 98 e 2002. Ronaldinho na temporada 2002-2003. Aí também já foi usada por Marcelo Galhardo, treinador do River hoje. Se senhor Nenê, até finalmente chegar no Ibra. E esse sueco que fez história no Paris, chegou em 2012 vindo do Milan por 21 milhões de euros. Tá muito longe de ser a maior compra do clube. A transferência mais cara da história do PSG foi em 2017. Quando trouxeram o Neymar do Barcelona por 222 milhões de euros. Mais de 10 vezes o valor do Ibra. Sendo também a transferência mais cara da história do futebol. Esses árabes não brincam em serviço. Número 7. Antes do Neymar chegar, a maior transferência do Paris tinha sido o Edinson Cavani. Que veio do Nápoles por 64 milhões e meio lá em 2013. E esse uruguaio retribuiu toda a grana. Entrando pra história como o maior artilheiro do PSG. O cara ficou de 2013 a 2020. Jogou 301 partidas. E fez 200 gols. Antes o Ibra era o maior artilheiro. Mas o Cavani ficou mais tempo. E passou o sueco. Metendo 200 bolas na rede. O cara é top. Aí antes dos árabes comprarem o Paris. Antes de chegar a Cavani, Ibra e Movite. O maior artilheiro era um português chamado Pauleta. Esse cara jogou no Paris de 2003 a 2008. Além de mais de 80 partidas pela seleção portuguesa. Aí nesses 5 anos de PSG, ele marcou 109 gols. Mas ganhou pouco título. Só duas Copas da França e uma Copa da Liga. Não era, digamos, a melhor época do clube. Número 9. O Paris, diferente dos tempos do Pauleta, tá em sua melhor fase hoje. Mesmo assim, foi lá atrás, na temporada 1993-94, que os caras tiveram a maior sequência de jogos sem perder da história do clube. Pois é, com jogadores como George Weah e Ginola, o Paris ficou incríveis 37 jogos sem derrota. 37 partidas só ganhando ou empatando. De agosto de 93 até abril de 94. Então naquele ano, o Paris dominou o campeonato francês e conquistou seu segundo título. 10. Falando de coisa do passado, você sabe qual foi a primeira partida do clube? Bom, o primeiro jogo oficial do PSG aconteceu em agosto de 1970, quando empataram com o tal de Poitiers na segunda divisão 1970-71. E no Parque dos Príncipes, a primeira partida só aconteceu 3 anos depois. Em novembro de 73, na segunda divisão francesa também, quando pegaram o Red Star. Essas partidas de liga ficaram pra história. Número 11. No início desse vídeo, falei que o Paris ganhou sua primeira liga em 86. Mas quando que ganharam sua primeira Copa da França? Bom, foi uns anos antes, em 1982. Naquele ano, o Paris chegou na final e derrotou o Saint-Etienne nos pênaltis. Sendo a primeira grande taça do clube. E de lá pra cá, levaram a Copa da França 14 vezes. 8 antes da chegada do Catar e mais 6. E mano, quando ganharam a décima primeira taça lá em 2016, se tornaram os maiores campeões do torneio. Agora a vantagem só vai aumentando. E falando em títulos, você sabe qual é o treinador com mais taças na história do Paris? A resposta é um cara chamado Laurent Blanc. Mano, ele foi técnico do PSG. De junho de 2013 a junho de 2016. Acabou sendo um dos que ficou mais tempo no comando. Aí esse Laurent, em 3 anos, conquistou incríveis 11 taças. 3 campeonatos franceses. 2 Copas da França. 3 Copas da Liga. E 3 Supercopas. Meu, nesses anos o PSG ganhou praticamente todos os títulos nacionais possíveis. Mas o Blanc acabou saindo. Porque na Champions só se lascavam. Fato de número 13. O Paris tem muitos craques hoje. Mas o cara que mais entrou em campo pelo PSG. Tem esse recorde há muito tempo e não é muito conhecido. O zagueiro Jean-Marc Pilorguet. Esse cara jogou no clube entre 1975 até 1987. Muito tempo. Depois ficou mais um ano entre 88 e 89. Somando incríveis 435 partidas. Tá doido? Olha o tanto de jogos. Mas nesse tempo todo, ele ganhou só 2 Copas da França, em 82 e 83. E o Campeonato Francês de 1986. 3 títulos. O Paris não ganhava muito naquela época. Já o cara que mais ganhou títulos pelo Paris, é um que tá até hoje e é muito importante. Verratti. Ele é um dos melhores meias do mundo e tá no Paris desde 2012. Sim, ano que vem faz 10 anos que o Verratti tá no clube, mano. Praticamente desde o início dos investimentos do Catar, tá ligado? Então ele ganhou muito título. De 2012 até hoje, o Verratti conquistou 7 campeonatos franceses, 6 Copas da França, 6 Copas da Liga e 8 Supercopas. Totalizando 27 troféus. O cara mais vitorioso da história do Paris. Manu, o Verratti tem mais títulos nacionais franceses do que o Marsella em sua história toda. Pena que o título europeu ainda não veio. Quase ganhou em 2020, mas ficou com o vice. E falando em Champions, o Paris Saint-Germain, mesmo dominando a França, só alcançou a semifinal da Liga dos Campeões 3 vezes na história. Com a primeira delas sendo há muito tempo, no ano de 1995. Naquela temporada 94-95, o PSG tinha jogadores como George Weah, Raí e passou por todo mundo. Ganhou 6 jogos da fase de grupos, eliminou o Barcelona nas quartas e só parou pro Milan nas semis. Aí essa ficou sendo a melhor campanha da história dos caras. Até chegar a 2020, quando alcançaram a final, mas perderam pro Bayern de Munique. E a semifinal em 2021, só pararam pro Manchester City de Guardiola. Será que finalmente, nessa temporada 2021-2022, o PSG vai fazer sua melhor campanha da história e ganhar o título? Tomara, mano! E aí, tu curtiu esse vídeo? Então comente e compartilha ele! E se gostou desse estilo de vídeo, dá uma olhada nesses outros dois que eu postei. 15 fatos do Corinthians e 15 fatos do Flamengo. Tu vai gostar! Então beleza, valeu e tchau! Tchau, tchau!